Olá meu amigo e minha amiga, tudo bem? Pessoal, essa aqui é uma semente da semente chamada Sifera Gold. Ela tem aquelas folhas que ela tem a paca listrada de creme, né? E tem ela só verde, tá? Eu fiz uma confusão e acabei misturei as duas, então ela ficou misturada, ela ficou surtida, deve ficar até bonita, né? Fiz uma coisa sem querer, tá? E agora eu vou também armazenar ela na geladeira, porque senão ela não dura, tá? E eu vou plantar ela também logo em breve. Então, essa planta aqui, ela é muito bonita, tanto para cerca-viva, como também para vasos ornamentais, tá? Fica muito bonita essa planta em vasos ornamentais, tá? Pode plantar em vasos, né? Fica linda, maravilhosa essa linda planta aqui. Eu vou colocar ela dentro de um saco plástico para ver se a gente consegue conservar ela com mais tempo, né? Para a gente poder plantar essa linda e maravilhosa planta que é a Sifera Gold. Eu vou mostrar ela para você no escrito, que aí você pode fazer a pesquisa, né? Até cientificamente, você pode fazer a pesquisa aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa aqui é a Sifera Capela. É o nome científico, né? A Bolicola, tá? Sifera pequena. E tem aqui, ó, a Gold, Sifera Gold Capela. Essa é a linda e maravilhosa planta que você pode conhecer, que talvez você não conhece essa linda planta. Vou tirar ela da caixa de isopor e vou colocar ela na geladeira, que ela tem mais... Eu conservo ela mais na geladeira de que ela na caixa de isopor, ok? E aí depois eu vou jogar ela na geladeira. Essa daqui, eu vou ver se eu coloco ela em dois sacos. Vou colocar dois sacos, né? Dentro de... Colocar ela dentro de dois sacos, lacrar ela bem. Essa aqui é meio seco. E depois eu vou colocar ela na geladeira também, para conservar ela. Mas é uma planta muito linda, que vale a pena você adquirir o exemplar dessa linda planta aqui. Tudo bem? Então, até para você um forte abraço. Fica com Deus e que Deus abençoe grandiosamente você e a sua família.